Macaquinhos não saltam. Sinto que hoje a Susana diz que traz um anúncio no cabeça que só dueto lembra. Que sou eu é que me lembro. Vou cantar e tudo, vejam lá, não percam. Oh meu Deus. Eu não sei se a vocês vos acontece isto, mas eu às vezes sinto que me lembro de uma série, de um anúncio, lá está, ou de um produto que parece ter-se evaporado da memória coletiva das outras pessoas. Parece uma maluca. Começo a contestar a minha própria sanidade mental, a tentar fervorosamente descrever aos outros uma coisa que se calhar nem existiu. E eu é que fui víctima de uma experiência científica qualquer. extraterrestres que me levaram para uma nave, que me enfiaram coisas, e eu lembro-me de cenas que as outras pessoas não se lembram. Mas tendo em conta que a M80 tem mais de 700 mil ouvintes, eu tenho esperança que algum deles me ajude mais do que a própria internet. Porque sim, eu já fui à internet, encontrei uma prova deste anúncio, mas encontrei muito pouco. Contextualizando, sempre que eu vejo alguém a comportar-se de um modo pouco cívico, a estacionar uma passadeira, a largar coisas no supermercado, na secção errada, para não ter trabalho e abandonar aquele peco de iogurtes de pêssego no meio da comida de cão, a calcetar o chão com o seu próprio cuspo, a não recolher as fezes de cão do tamanho de um porta-aviões. Quando eu vejo estas coisas, você já começa a cantar o seguinte. Vou cantar. Portugal é de nós todos, não julgues que alguém te deu. Portugal é de nós todos, Portugal não é só teu. Não é do meu tempo. Eu sou mais nova do que tu, Elsa. Não estou bem a ver qual você é. Portanto, eu canto isto em voz alta e sou brindada, tal como neste exato momento, com olhares confusos, como se eu tivesse começado a recitar uma receita de bacalhau com maçã reineta. Eu, em criança, adorava esta campanha que apelava ao civismo e que existiu, talvez, no início dos anos 90. Lá está, a internet não me dá grandes respostas. Pelo menos, na minha cabeça, tinha três vagas de anúncios, uns com o Rolo Solnado, outros com o Nicolau Breiner e outros com o Herman José. Deste último, dos anúncios com o Herman José, existem dois anúncios no YouTube que são mesmo a única prova que eu encontro de que esta campanha existiu. Não encontro textos sobre isto, naqueles blogs de lembra-se. Não encontro mais nada, tirando dois vídeos que estão no YouTube, muito truncados. Por isso, eu sinto que é mais fácil provar a existência do Bigfoot do que isto. Portanto, demos aí o som. Quando quiseres. Vamos ouvir um anúncio em que a Maximiana do Herman explica o que não fazer num supermercado. não é só o teu. Aqui aparece tudo desde o Sr. Mais X, o da Madame Mais Fleira. É preciso interagir-se a ficar a existência da aparência. Engane de que maneira? Aquele ali é um tri. Espera aí que eu já lhe digo. Nós vamos apapar isto. No mesmo anúncio está a Maximiana, está a Vítor de Sousa, está a Ana Bola. E somos chinês, te juro que eu não sou da sua. Há apapar coisas no setembro, caso que não devem. Achas que as pessoas comem o que você remexeu? O pãozinho é para comprar. Se tu gostas de apapar, apapar aquele que é teu. Aquela ali é anúncio, não sei o que é. Que bem, gostas de meter a unha. Eu conheço-as muito bem. Ou não tenho sido mãe de uma tachera da Cunha. Não tenho unha no bife. Quanto às vezes já te diz que você é fato de higiene? Só para aviser a tenro. Cojenta lá o meu gero e a minha filha Mirian. Vai, de lá se também queres meter o dedo no ovo. E aqui isto são atentados contra a saúde do povo. Sejam sérios, assiados, compartilhos como eu. Ah, que isto já me fez fome. Muito bem, Maria, bom. Portugal não é só o teu. Eu lembro que antes de nós Eu tenho um minuto e sete Era um anúncio de televisão Porque eram mini-skets Por isso é que eram sempre feitos por comediantes Havia, acho eu que havia Segundo a minha memória Um anúncio de televisão Mini-skets do minuto e tal Sim, sim Havia anúncios com o Raul Solnado Com o Nicola Briner E com o Armando José Não me lembro se foram todos ao mesmo tempo Se foram por vagas Porque lá está Eu não encontro nada sobre isto na internet Para a minha infelicidade O som que nós ouvimos Não tem a música completa Por isso vou cantá-la outra vez Portugal é de nós todos Não julgues que alguém te o deu Portugal é de nós todos Portugal não é só teu Será o Peck Shot? Era a parte final? É a música da campanha Pronto, para a minha felicidade Não tem a música completa E se calhar fui o que a inventei Se calhar sou a nova Carolina de Gelandes Venha até mim o meu arena Só que o anúncio que nós ouvimos Enfim, há em vídeo Se alguém quiser procurar no YouTube Por Portugal não é só teu O anúncio tem um cartão final Onde é possível perceber Como é que havia dinheiro Para uma campanha tão grande Com os maiores comediantes do país A campanha era do então Ministério do Planeamento E Administração do Território Era mesmo a campanha do Governo Olha, não está sozinha A nossa ouvinte Liliana Às vezes diz Suana, recorde-me perfeitamente Desse anúncio Não está sozinha Pronto Somos duas Somos duas Mais pessoas que se lembram Eu preciso de pessoas Que também saibam música Para podermos formar um couro E andarmos aí pela cidade Sempre que alguém faz um disparate Nós cantamos Isto era serviço público Esta campanha era muito gira De tal maneira Que pronto Se calhar sou a mim Mas marcou-me muito Sempre que vejo alguém Ter uma atitude pouco cívica na rua Eu lembro-me deste Do Portugal não é só teu Se calhar precisávamos Trazir-te de volta Se calhar precisávamos Porque eu acho Que sou eu e a ouvinte Como é que ela se chama? É Liliana às vezes Eu e a Liliana As duas juntas A cantar no Portugal não é só teu Eu ouvia Macaquinhos no sótão